Mais uma aí? Tem uma pergunta do Luan Caldas aqui. Fala Grande Muzi, tô com uma questão. Faço academia há alguns anos já, no último ano com mais afinco. Porém, me permiti fazer alguns exames e meu colesterol deu alto, inclusive o IDL. Isso há um mês e meio atrás. De lá pra cá reeduquei totalmente minha alimentação, tudo contando nos macros, perdi 5 quilos fazendo aeróbico, quase todos os dias e malhando 5 vezes por semana. Porém, ao refazer os exames, continua igual. Alguma dica? Em primeiro lugar, o IDL você nunca olha e apresenta importância, porque a lipoproteína de densidade intermediária, ela é extremamente evolúvel. Ou ela vira VLDL, LDL, ou ela vira HDL. Então, cara, IDL não é uma coisa que você vai se atentar pra você trabalhar. Você vai trabalhar com HDL e colesterol não HDL. São os dois colesteróis que você vai avaliar. Como que você avalia isso? Uma das formas que você avalia isso é o índice de Castelli, que é a relação colesterol HDL versus LDL. Ela tem que estar até 3,5. Mas se você é jovem e você, por alguma razão, tem um colesterol acima de 150, cara, tem alguma coisa que você está comendo muito errado. E assim, quem conta macro não vê a qualidade dele. E você precisa começar a ver. E uma das coisas campeãs em subir LDL é açúcar simples, a outra coisa é álcool. Então, o consumo de álcool, ele sobe LDL, inclusive sobe triglicérides, que é uma das coisas que faz a gente chamar atenção pra esse consumo de álcool. Tem três coisas que a gente olha no exame do paciente e fala hum, tá bebendo. LDL, triglicérides e GGT, gamma glutamil transferase. A gente olha pra isso e chama até cana GT, né? Porque é do pinguço, né? Não é gama. A do Caio deve estar assim. Então, a minha? Nossa, eu tenho mais sangue que o Tim Maia aqui no corpo. Eu acho que... Então, cara, você tem que... Vai no médico, mais fácil. Aí você mexe um projeto. Mas se você quer baixar LDL, você tem que, primeiro, que baixa LDL a musculação, segundo, é não consumir açúcar simples nem álcool. Boa.